A Speedo USA anunciou nesta segunda-feira que deixou de patrocinar o nadador americano Ryan Lott, que alegou falsamente ter sido assaltado à mão armada no Rio de Janeiro. Em comunicado, a empresa afirmou que teve uma relação positiva com Ryan por uma década e reconheceu a importância do nadador como membro da equipe Speedo, mas declarou que não pode aceitar um comportamento que contradiz os valores da marca. A Speedo vai doar 50 mil dólares provenientes dos direitos de Lott à ONG Save the Children para ajudar crianças brasileiras. O americano assumiu a responsabilidade por vandalizar o banheiro de um posto de gasolina no Rio de Janeiro e por mentir à polícia brasileira durante os Jogos Rio 2016. Ryan Lott conquistou um total de 12 medalhas em competições olímpicas durante sua carreira, seis delas de ouro. e por maqui a todos os jogadores que estão tomando o banheiro de um posto de gasolina no Rio de Janeiro. Obrigado.